Se eu fosse para montar um computador hoje, com certeza essa seria a configuração que eu ia estar utilizando nesse meu PC Então bora lá para a tela do computador que eu vou falar para vocês agora o porquê que eu escolhi cada peça dessa Para a gente estar montando o nosso setupzinho aí, show de bola Eu tenho aqui já no canal um vídeo que eu recomendo muito para as pessoas verem, que é esse daqui Que é um PC de R$2.400, R$2.000 a média, que é o Zil 2640 V3 com a 1060 Só que nesse vídeo eu vou passar para vocês uma configuração que eu usaria hoje para montar um PC para mim Se eu não tivesse computador Por que eu escolhi essas peças? Primeiramente porque pela questão de upgrade futuro Que eu posso de repente trocar a placa de vídeo, processador, sempre vou ter um PC bom Não é que o Zil não dá para fazer isso, dá, mas só que é mais limitado Então eu acho que compensaria mais eu investir um pouquinho mais para ter um desempenho melhor Então por isso que eu escolhi essas peças Lembrando que para a gente conseguir sempre comprar mais barato, a gente tem que comprar a maioria das coisas no AliExpress Se você nunca comprou no AliExpress ou tem medo Vou deixar aí no final do vídeo um vídeo que eu falo para vocês exatamente do que acontece se você comprar no AliExpress Os riscos que tem e etc Então começar com a placa-mãe e o processador Eu peguei aqui no caso no AliExpress um kit que já vem o processador e a placa-mãe Que no caso vai ser o Ryzen 5 5600 Esse processador ele é excelente, ele é muito bom mesmo Eu tenho no meu computador aqui um Ryzen 5 3600 Ele é um processador bom Só que ele não é tão bom quanto esse Esse dá mais FPS principalmente em jogos competitivos Aí sim você vê que o processador faz toda a diferença E ele não deixa a minha placa de vídeo, ele fica segurando Já esse processador aqui ele é muito bom, eu recomendo bastante para vocês Se vocês quiserem um processador um pouco mais forte Vocês podem ir para o Ryzen 5 5600 com o X no final Ou se não você vai para o 5700 X Que é muito mais forte do que isso Esse aqui para mim já está excelente, não precisa mais do que isso Você vai conseguir bastante FPS, você vai conseguir empurrar a placa de vídeo que a gente vai colocar Vai conseguir rodar tudo de boa Então não vejo necessidade de você comprar um processador mais forte do que isso A não ser que o preço seja pouca diferença No caso de memória RAM A gente tem essa daqui da Asgard que eu estou usando aqui agora no meu computador Eu comprei no caso 4 pentes deste de 8GB Eu estou com 32GB de RAM Só que não tem necessidade alguma de você colocar 32GB de RAM no seu computador 16GB está excelente No caso aqui ele vem 2 pentes de 8GB no caso No caso está 307 reais Essas memórias vira e mexe Ela fica na média de 270, 280 reais Essas memórias Eu vou até mostrar para vocês aqui Paguei no caso 512 reais Ela está por 299, teve cupom, etc E saiu por 512 reais Normalmente você consegue comprar essa média de 270 Às vezes até 250 reais essa memória Mas é difícil, tem que estar com a conta no nível alto no AliExpress Mas a média vai ser esse valor aqui de 500 conto Se você comprar 32GB Mas não tem necessidade alguma que não foi para vocês 16GB está mais que excelente Tem vídeo delas aqui no canal, lembrando disso SSD, para você instalar seus jogos Eu daria duas opções para você A primeira opção é comprar um SSD Para instalar os jogos De maior quantidade possível Eu compraria logo de 1TB Que nem eu tenho um aqui de 1TB Justamente para instalar uns 10, 15 jogos Dependendo dos jogos que você for instalar Se a preocupação de vai ter espaço ou não 1TB aqui está 321 reais Lembrando que você normalmente consegue aplicar cupom Então provavelmente vai ficar na média uns 300 reais E no caso para instalar o Windows Eu recomendaria vocês ir no NVMe Esse aqui tem uma leitura boa e escrita boa de 3100 500GB está 233 reais Você pode comprar mais se você quiser Ah, eu quero de 2TB 250GB Fica a escolha de vocês Eu pegarei algum de 500GB Eu tenho aqui de 500GB Onde eu instalo meus programas Instalo o Windows Tudo eu instalo nele E os jogos eu instalo tudo no outro Então sobra espaço demais para isso Se você quiser pegar até um de 120GB Para instalar o Windows e programas Também dá certo Outra coisa que você vai precisar também Já lembrando a parte do NVMe É se precisar de um dissipador Porque ele não tem isso aqui Ele não tem dissipador Se você colocar só ele assim no seu computador Com o tempo ele vai pifar Porque ele vai esquentar muito Esse aqui é o que eu tenho Eu não paguei esse valor Eu paguei acho que uns 30, 40 reais Eu acho que eu comprei Foi até na Shopee Não me recordo Ele tem RGB Mas você consegue outros De 20, 15 reais Aí sem RGB Cooler A gente tem várias opções Por exemplo Esse daqui Você pode usar esse Deep Max aqui Que ele dá conta de boa Ou se não Você pode usar o Reserar Gunter Que também é na faixa de uns 100 reais Esse aqui é na terabyte mesmo Então tranquilamente Gabinete O gabinete que eu sempre recomendo Esse gabinete aqui Não tem como não recomendar esse gabinete O X3 Magic Ele no caso Você só encontra ele na terabyte Não está disponível aqui no momento Ele sempre está no preço de 289 Quando ele volta aqui Ele fica por 400 e pouco Aí a terabyte vai lá Faz uma promoçãozinha Toma 200 e pouco E acaba rápido O legal é que ele já vem com as fãs Já vem com essas 3 fãs aqui Mais duas aqui E uma aqui Então você já vai economizar muito Por 300 reais Eu acho quase impossível Você achar um gabinete bom Que tem uma refrigeração legal Igual esse daqui tem De vidro aqui Porque algum vai ser acrílico Por 300 reais Só esse schooler aqui Basicamente é uns 150, 200 reais Então pra fonte Eu iria logo no mínimo Minimo, mínimo Uma de 600 watts Essa aqui está 329 reais Por que eu iria logo de uma de 600 watts? Porque futuramente Você pode querer trocar processador Trocar alguma coisa Pra casa de vídeo E aí se tem uma fonte de 600 watts Você já vai aguentar tranquilamente Fazer outros super grades Placa de vídeo Aí agora vem a briga Por que? Uma placa de vídeo Que eu acho que está valendo a pena A gente está comprando É a 20,60 Ou a 30,50 Basicamente as duas estão no mesmo preço Aqui está por 2.200 E aqui está por 2.000 Mas vira e mexe Tem promoção de ambas Por 1.800 2.000 reais Então o que eu aconselhei ali a vocês Pesquise bem Veja qual você quer Por que? As duas tem quase o mesmo desempenho Umas vencem os jogos Outras vencem outros jogos Então vamos dar como empate Ó, de acordo com o site do Power Tech Up Deixa eu abrir pra vocês aqui ó Ó, abriu o site do Tech Up Power Up De acordo com ele Ah, no caso A 30,50 Ela é 14% mais fraca Que a 20,60 Só que a gente não vê isso Exatamente esse resultado Em alguns jogos Se eu não falei Você vê a 20,60 Melhor Em outros jogos Você vê a 30,50 Melhor Então o que eu aconselharia É você pesquisar O que é melhor pra você De repente você quer jogar O jogo X Veja vídeo de comparação Entre essas duas placas Nesse jogo Pra ver qual é Que deu mais FPS E etc Pra ver o que te agrada Como a 30,50 É uma placa mais nova Provavelmente Os jogos futuros Serão melhores Ser otimizado pra ela Então pode ser Que ela vai dar mais FPS Do que a 20,60 Por essa questão De ela ter tecnologia Mais recente E etc Eu compraria pra mim Uma dessas duas Qual que tivesse mais barato Se tivesse na promoção Ah, tá mais barato essa Tá com R$1.800 Que essa daqui Pum E ela ia comprar Não queria nem saber Se ela roda 10 FPS a mais Nesse jogo Ou 5 naquele Porque basicamente Eu vou ganhar um jogo E perder em outro Então é isso aí galera É o computador Que eu recomendo pra vocês Que como eu falei Visando no caso O upgrade futuro E eu compraria Não pra mim fazer o upgrade Ah, ano que vem Eu vou mudar Não Sei lá De repente Daqui uns 3, 4, 5 anos Ah, vou botar uma 30,60 aqui Ah, vou botar o processador melhor Por isso Por isso Eu queria falar pra vocês É muito bom Só que eu optaria Comprar esse computador Porque eu conseguiria jogar Jogos competitivos Com alta taxa de FPS Rodaria todos os jogos Aí no Ultra Em Full HD Tranquilamente É por isso Que eu falo pra vocês Que vale a pena esse computador Lá você tá falando isso Mas você tem uma 30,70 Por que você tem uma 30,70 Então se a 20,60 Dá pra você Você falou que é boa Se eu não gravasse vídeo Pro YouTube Com certeza Uma 20,60 já supriria Minha necessidade Não estou dizendo Que a 20,60 não dá conta disso Dá Mas se você tem uma 30,70 Você vai ter um tempo De performance mais rápido Você pode aumentar A qualidade do jogo E etc Pra fazer live Como a maioria das pessoas Não compra visando isso Você não tem necessidade De comprar mais Do que uma 20,60 Essa é a verdade A não ser que você queira Muito gráfico alto Mas o padrão brasileiro Que a maioria quer É apenas chegar em casa E poder jogar seu joguinho Tranquilamente Se você quiser fazer live Com a 20,60 Independente do jogo Que for Você vai conseguir fazer Tranquilamente Tanto é que O Zio lá Com a 10,60 Faz live de boa Em qualquer jogo Imagina a 20,60 Então galera Espero que você tenha gostado Esse vídeo Que eu tenha ajudado vocês Sobre um PC legal Pra você estar montando Que os preços Estão muito bons mesmo Eu vou deixar todos os links Na descrição Vou deixar também os links De cada peça Que eu tenho no meu computador Eu fiz um box Pra você estar analisando Espero que você tenha gostado Esse vídeo Não se esquece De inscrever no nosso canal Se ainda não for inscrito Valeu galera Até a próxima